A participação indígena dentro do debate sobre a soberania dos povos indígenas, a livre determinação, é mostrar que se torna importante o respeito entre o homem branco e os povos indígenas na construção de um novo mundo, um mundo moderno, um mundo tecnológico, mas que leve em conta também o direito das terras indígenas, as relações interpaíses, porque podemos dar o exemplo dos Guarani, dos Terena, dos Cadual, que vivem na fronteira do Mercosul com a Bolívia, com o Paraguai, com a Argentina, com o Uruguai, e essa relação precisa ser reconhecida pelos países, pelos governos, como um processo saudável, onde nós possamos também debater os nossos direitos, criar um cenário específico, diferente da Amazônia, diferente dos Andes. É preciso que a gente possa garantir essa participação para debater o tema, principalmente a questão da soberania alimentar, do crescimento econômico, do desenvolvimento, mas sempre com sustentabilidade, respeitando os códigos de cada país e os códigos dos povos indígenas.